Um evento hoje em São Paulo reuniu especialistas e autoridades para debater temas e tendências da geopolítica da América Latina. A organização é da consultoria especializada em análise de risco político, a Eurásia Group. A reforma tributária e a redução da taxa de juros no Brasil estiveram na pauta. Até o fim do ano, um novo sistema tributário deve ser colocado em prática no Brasil. Essa é a expectativa da ministra Simone Tebbit. Durante participação virtual em um evento que aconteceu em São Paulo, a chefe do Ministério do Planejamento e Orçamento afirmou que crescimento duradouro da economia só pode acontecer com a aprovação da reforma. Agora nós temos que fazer o dever de casa. A única bala de prata que nós temos, eu tenho dito muito isso, é a reforma tributária. O Brasil precisa crescer, crescer de forma sustentável, crescer de forma duradoura. A reforma tributária foi tema de um dos painéis apresentados no DeZero Summit Latam 2023. O evento, promovido pela consultoria de risco político Eurásia Group, aconteceu aqui na Câmara Americana de Comércio e contou com uma série de painéis e entrevistas com especialistas e autoridades para debater tendências da geopolítica na América Latina. O texto, apresentado na semana passada, deve ser votado na Câmara dos Deputados até agosto, de acordo com Simone Tebbit. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi, comentou que as mudanças na economia podem ser um mecanismo para atrair investidores de outros países. A reforma, ela tem um aspecto, nem está sendo tão discutido, mas de simplificação dos créditos, que é a base do IVA, que pode ter um efeito simplificador na vida das empresas enormes. Aí a gente vai poder, finalmente, dar aqueles motivos que eu tenho certeza que lá em Standard Poor's está sempre procurando crescer, crescer, crescer. Outro assunto abordado foi a taxa básica de juros no Brasil. O ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, acredita que o Banco Central pode ser mais agressivo nos cortes. Dependendo da velocidade, a gente vai para um 2024 muito melhor, porque o Brasil, nos últimos 12 meses, terminado em junho, teve uma taxa de juros real de 9,8%. O encontro também serviu para analisar os papéis de países latino-americanos no cenário internacional. Em entrevista à CNN, o presidente e fundador da Eurasia Group e G0 Media, Ian Brammer, afirmou que o Brasil pode se beneficiar por ter bons relacionamentos com diferentes governos. Para o cientista político, a economia brasileira deveria estar focada em investimentos nos jovens em tecnologia. Quando falamos sobre o Brasil, não estamos ainda falando sobre a economia 21ª, não estamos falando sobre a biotech, A.I. e a semi-conductors que vão dirigir uma nova globalização. O Brasil precisa se aproximar de essas questões e precisa de mais consistente, forte e estratégica governança over time, para poder fazer isso.